E olha só, informação ao vivo, novidade no caso da mulher que quase morreu após ser agredida, estuprada e quase queimada viva após o criminoso atear fogo na residência dela no bairro Parque Sul, na zona sul da capital Esse caso é de dezembro do ano passado e nós trouxemos aqui dentro do Balanço Geral Manhã o monstro que fez tudo isso já está nas mãos da polícia, gente Após quatro meses de investigação, ao vivo, o nosso repórter Tony Black tem as informações para a gente Ô Black, esse caso é macabro, o que você tem de detalhes? Ele foi preso, finalmente é com você Muito bom dia mais uma vez, minha preferida Olha, apresentadora, eu estou aqui ao lado, sabe de quem? Nada mais, nada menos do que a delegada Natália Figueiredo E eu já disse, todas as vezes eu vou dizer, ela é sobrinha do ex-presidente Figueiredo E nós vamos conversar com ela a partir de agora Se você é minha preferida como apresentadora, essa delegada é minha preferida como delegada Uma pessoa realmente que dispensa qualquer tipo de comentários Delegada, bom dia, a senhora está ao vivo no programa da Trace, o programa nosso Quando eu digo Trace é que ela é apresentadora, mas o programa é da senhora, o programa é nosso E a senhora tem uma importante prisão, que é do domingo, o Wellington, um homem que a gente não tem nem palavras para realmente dizer que quem é ele Ele foi preso, acusado de tentativa de homicídio, tentativa de estupro Foram tentativas ou ele realmente praticou esses crimes? Bom dia Bom dia Tony, bom dia Tracy, a todos que nos assistem O estupro foi consumado de fato Qual foi o contexto? Houve a tentativa de feminicídio que ele praticou logo após ter estuprado a vítima Ele foi, inclusive, ouvido em sede de interrogatório Confessou com relação até mesmo a incêndio Ele falou que a vítima, desacordada na cama, ele teria atéado fogo na coxa da cama E questionado, ele acabou confessando que a intenção dele era realmente matar a vítima Ela estava sozinha em casa? Estava Ele trabalhava numa obra que ficava aos fundos Ele mesmo disse que já tinha observado mais cedo a movimentação Inclusive, já deveria saber que ela morava sozinha E na calada da noite, ele se aproveitou justamente da questão da vítima Ainda está mais vulnerável ainda E praticou os crimes O delegado dele agiu sozinho? Agiu sozinho E agora, qual vai ser realmente os passos deste homem daqui pra frente? A prova material nós já temos Inclusive, ele foi identificado em sede de DNA Foi comparado o material genético dele com o material encontrado na vítima E na corda que ele teria utilizado para enforcar a vítima Cumprimos o mandato de prisão temporária com apoio operacional da 5ª Delegacia Regional de Campo Maior Ele foi localizado em Campo Maior E agora ele está à disposição da justiça Mandado cumprido O delegado dele trabalhava em uma obra nos fundos, vamos dizer assim, na gíria popular Da casa em que morava a vítima Exato Então, ele até aproveitou esse visual que ele tinha Ele mesmo disse que pela laje ele já teria observado a vítima E certamente a movimentação viu que se tratava de uma mulher que morava sozinha E quis aproveitar justamente dessa vulnerabilidade Ele aí não tem jeito, é cadeia? De fato, como a gente já até trouxe essa informação Ele é reincidente na prática desses crimes Em Castela ele fez com o mesmo modus operandi Então é um sujeito de altíssima periculosidade Que realmente não pode permanecer em sociedade Delegada, e num todo, como é que está a Delegacia de Feminicídio? A qual a senhora é a coordenadora geral? Bem, a Delegacia de Feminicídio lida com crimes bastante sensíveis A gente sabe que são crimes que trazem mesmo uma comoção Estamos seguindo com o trabalho Temos a estrutura necessária E seguir combatendo a criminalidade Delegada, muito obrigado por essa entrevista Receber a gente na sua residência É realmente um privilégio Porque além de uma grande delegada É elegantíssima Aqui eu vou sair um pouco Mas olha só, vou terminar aqui Vou terminar aqui ao lado Olha, Trace, presta atenção Trace, olha que imagem É como eu tenho dito E a poupa coronada, os pés à cabeça É realmente uma elegância de pessoa Educação chegou aqui e parou E olha, eu descobri que ela trabalhou no Ceará Ela foi delegada no Ceará E graças a Deus está aqui no Piauí Só trabalhou no Ceará Trabalhei quatro anos e meio como delegada Mas o nosso Piauí? Ah, meu coração, minha terra, voltei Trace, volto contigo Olha que ao lado de quem? Trace, é a minha preferida Mas você não fica enciumada não E você também é minha preferida Trace Oliveira, volto com você Obrigada, Black, pelas informações Agradeça a delegada pelas informações Por essa atenção Fico muito grata Também parabenizo por esse brilhante trabalho Foram quatro meses de investigação Em cima de um criminoso Reincidente Feminicida E olha, parabéns E a gente torce para que a justiça faça parte dela E mantenha esse indivíduo preso Porque o lugar dele é na cadeia O que ele fez com essa mulher é bárbaro Obrigada, você tem prioridade aqui dentro Da nossa programação, Black Então volta aqui comigo Vai atrás da operação Tem operação, tem diligência aqui na capital Eu te espero aqui logo mais Tá aí, gente Veja como Domingos Wellington de Souza Tomás O nome dele Preso ontem pela polícia Veja como esse homem Ele é um monstro Os crimes São tentativa de feminicídio Ele é apontado Como o autor desse crime, gente Foi feito um teste de DNA Você viu a delegada falando Ele é reincidente A vítima estava em casa Quando foi atacada por esse monstro Agindo de extrema violência Ele tentou enforcá-la Fez uso de uma corda Essa mulher, gente Ela chegou a ficar desacordada Nesse momento ele aproveitou para estuprar ela Em seguida, ateu o fogo no cômodo Onde a vítima estava Tá aí as imagens Tá aí o flagrante dele sendo preso O trabalho de investigação foi intenso Foi incansável Ele foi localizado lá em Campo Maior A delegada foi buscar ele lá, viu Tá bem preso Que permaneça preso Que mediondo Orpilante Macabro O trabalho de investigação é muito legal